Vambora, né? E na Granja do Torto, gente, um homem foi preso por promover jogos de azar. As atividades ocorriam todos os dias, é, tinha folga não, numa mansão na área rural. As investigações se iniciaram através de denúncias recebidas pela Polícia Civil. Foi constatado que essa mansão era utilizada quase que diariamente para a prática desses jogos de azar. No local, foi apreendido aproximadamente R$ 6 mil em espécie, oriundo dos apostadores. Também foram apreendidos os instrumentos utilizados para a prática desses jogos de azar. Um homem de 30 anos foi conduzido em situação de flagrante à segunda DP, porém, em razão de se tratar de uma contravenção, após sinar um termo de compromisso, foi liberado, colocado à disposição da Justiça. As investigações continuam no sentido de verificar se há outras pessoas com envolvimento na prática desses jogos de azar neste local. E olha só, de acordo com as investigações, sempre tinha um grande número de apostadores aí no local, inclusive vários idosos, que é uma pena, né, gente? Porque eles perdem muito dinheiro com esse tipo de jogo aí. A polícia informou que, em diligências, encontraram até mais de 100 pessoas ali, tentando a sorte com até duas cartelas de bingo. Dois seguranças na porta controlavam a entrada dos clientes. De acordo com a lei, promover e explorar jogos de azar em local público é contravenção penal, com pena aí, né, que pode chegar a um ano de prisão, além de multa. E aí E aí E aí